Hoje, comemoramos mais que o dia do cooperativismo. Celebramos também as histórias de vida que ele une. E o que elas têm em comum? O talento de cooperar. Ou, se você preferir, o cooperativismo. Aqui no Brasil, fez aflorar histórias de sucesso que estavam prontas para acontecer. Com tanta força, não foi difícil essa ideia unir pessoas. Porque o cooperativismo não é um jogo que se joga só. E esse jogo ficou grande. Agricultura, pecuária, indústria, serviços, bem-estar. Olha só onde chegamos. Hoje, as cooperativas protagonizam uma revolução no agro. Da primeira semente cultivada até o produto na mesa do consumidor, fez-se uma jornada que mostra que fomos longe. Mas toda essa transformação não nos apartou do foco maior de uma cooperativa. Ele, o cooperado. A força propulsora da nossa evolução. Uma evolução que acontece todos os dias. A singenta se sente privilegiada. Porque consegue olhar isso de fora para dentro. Já que aposta na cultura cooperativista. Mas também tem um olhar de dentro para fora. Graças à coerência de selar uma aliança de consistência com as cooperativas. E essa aliança nos lembra de que temos mais que o dia do cooperativismo para comemorar. Temos histórias de vida para celebrar. Feliz dia do cooperativismo!